Música Hoje o programa Bárbara Caram veio até a BTO Odontologia e a gente veio conhecer um pouquinho mais sobre essa clínica e quem vai bater um papo comigo é a cirurgiã dentista doutora Gislaine Paganin. Doutora, conta um pouquinho da BTO Odontologia, quantos anos já existe aqui em São José do Rio Preto? A BTO já existe há seis anos e ela é uma odontologia integrativa, porque aqui a gente vem de saúde, não só beleza, mas também nós fazemos a harmonização facial e toda a parte também de odontologia curativa e preventiva. Quantos profissionais vocês têm aqui na BTO? Nós somos em seis dentistas. Cada dentista também atua na sua determinada área e vocês fazem também tanto o trabalho odontológico, quanto a harmonização, o botox e essas outras áreas que agora a odontologia está agregando também. Isso, aqui cada um tem a sua especialidade e fazemos toda essa parte de estética e também da saúde preventiva. Hoje está muito em alta, são os cirurgiões dentistas aplicando o botox. Vamos falar um pouquinho do que é essa toxina botolínica que os dentistas estão aplicando agora. Isso, o botox na verdade ele é uma toxina, serve para suavizar as marcas de expressão e além disso também atua na estética, quando a mulher quer, às vezes assim, erguer um pouquinho a sobrancelha, fazer algum retoque. É um realce ainda mais para a beleza. Isso, realçar um pouquinho mais. E quais são as principais indicações para o botox? Olha, o botox geralmente é para marcas de expressão, para suavizar, também serve para sorriso gengival. A partir de quanto tempo o paciente já começa a ver o resultado depois de aplicado a toxina botolínica? Geralmente de cinco a dez dias. Aí depois de quanto tempo de aplicado esse botox ele tem que retornar até o consultório? Depois de seis a oito meses, mais ou menos, é a duração. É a duração. Isso varia também de acordo com cada paciente? Isso. É o que a gente fala. Odontologia não é forma de bolo, tá? É saúde. Então cada organismo reage de uma forma. Então geralmente cada pessoa tem um período de retorno e a toxina atua de uma forma diferente. Fala um pouquinho para a gente quais são as áreas do rosto que é aplicado a toxina botolínica. Ó, geralmente é testa, tá? Essa região de corrugador que a gente fala, que é a região de bravo, o pessoal conhece. E os pés de galinha, né? Sim, que são as laterais. É, as laterais dos olhos. E quando é sorriso gengival a gente aplica também na região perioral. E a partir de qual idade já é indicado para fazer a toxina botolínica? Tem alguma contraindicação para menores de idade? É, geralmente a gente não aconselha muito menor, tá? E nem gestante. Então tem que ser avaliado cada caso. Essas são as únicas contraindicações. Isso. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Bom, hoje o programa Bárbara Caram veio até o salão do Harry Stylist Vanderlei de Pado. e a gente vai fazer um bate-papo para falar das tendências agora para o inverno, tanto de corte como de coloração. Vanderlei, fala um pouquinho para a gente, então, o que a gente pode esperar agora para esse inverno de coloração, tanto para as mulheres, também para os homens, né? Que eles gostam de dar uma mudada também no visual. Ah, legal. Nós estamos agora num momento frio, num momento de tudo diferente, né? Estamos vivendo uma nova era. Mas o que vem agora no corte, por exemplo. Você vê que havia aqueles cabelos bicudos, né? O long bob, mas um bico muito longo. Tem pessoas que gostam, tudo bom. Não vamos falar em gosto, vamos falar a tendência. A tendência são cabelos um pouco mais retos, cabelos repicados aí, imitando os anos 80, né? Cabelos com cacho, dá para ver o teu cabelo, que nós somos agora um cabelo um pouco mais volumoso. Com ondas, né? Com ondas. Para os homens, os grisalhos, né? Suavizando mais seus grisalhos com coloração para o homem, para reduzir os seus brancos, mas sem cobrir 100% os brancos. Os corte cabelo, ainda vai os jovenzitos usando aquele cabelo em degradê, na maquininha e tal, mas a tendência é um cabelo mais executivo, estilo americano. Um cabelo, eu chamo de oficial americano, ou seja, cabelo de oficiais. Cabelo, um degradê na tesoura. Os barbeiros de plantão e as barbeiras, é isso aí. Então, o pente livre está em alta, um cabelo degradê, suave, sem marcas. E qual que é a tonalidade de cabelo, de cor de cabelo que mais está em alta agora? A gente sabe que sempre quando entra o inverno, chega uma cor diferente. Um é acobreado, mais para o loiro queimado. Como que é agora desse 2021, Maderley? Olha só, nós estamos vendo agora que os cabelos não estão tão prata. Está um cabelo mel como o seu, um cabelo, um caputino, aquela espuma do caputino. Um cabelo menos prata. As meninas jovens começaram a ver que quanto mais profundo é o clareamento, mais nós tiramos substância do cabelo. Esse cabelo está ficando mais danificado. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter muito cuidado nisso aí. Então, o cabelo hoje, as luzes mexem, continua com mais contornos, né? Que é o face frame, que é essa parte só, claro. A parte frontal, mas do outro. Então, está em alta. Outra coisa, as colorações. É marrom, que é uma cor neutra, mas um marrom quente. Principalmente para o inverno. Os tons vermelhos e acobreados estão em alta também. Isso tanto para a jovem senhora quanto para a senhora. E cada vez mais agora está aquela mudança, né? Modificando, voltando ao passado. Muitas senhoras deixando seus cabelos brancos, mas cuidado. Cuidado para não ficar velha. Com imagem de senhorinha. Mulher nenhuma quer ficar senhorinha. Então, os brancos de fora, mas tonalizado. Com tom bege, um tom acinzentado, um tom leve, acobreado. Sem cobrir os brancos, mas aquele banho de tonalização. Vanderlei, quais são os cuidados que a mulher tem que ter a mais agora para o inverno? Nós sempre falamos, ainda mais, você sabe que eu sou embaixador da Fitofils Profissional, e nós temos uma gama enorme para todo tipo de cabelo e tratamento. Nós falamos sempre que no momento do inverno parece que não, mas o cabelo resseca. Ah, mas no verão resseca. No verão resseca, mas o verão, por ser verão, por ser... Lavar o cabelo quase todos os dias, que não deve, principalmente as mulheres com cabelo longo, não deve, uma, duas vezes por semana, é recomendável. Mas aí o que ela faz no verão? Ela lava mais a cabeça. Ela usa mais um tratamento, ela usa mais um condicionador de qualidade, uma máscara, né? O óleo, o reparador de ponta. Então, o conselho agora no inverno é preparar seu cabelo para o verão. Então, o que a gente fala? Na hora do seu... Lava o teu cabelo com o shampoo, enxágua bem, 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 tudo, tudo, tudo o shampoo, seca com a toalha, a máscara na mão e cinco, seis gotas de óleo reparador de ponta e aplique no cabelo à noite. Não no cabelo molhado, o cabelo como está o seu. Cabelo seco. Seco. Aplica naquelas pontas onde o cabelo necessita de tratamento, necessita de óleo, necessita de comida. Essa comida que você vai dar para ele. Fast food for hair. Então, aí você vai aplicar nessas pontas, prende o cabelo no rabo alto, que a gente chama penteada abacaxi, e vai dormir. Enquanto você dorme, o teu cabelo trata, hidrata. Prepara para o dia seguinte, acordou, enxágua bem. Não é necessário usar shampoo, porque lava é água. Enxágua bem, 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 esse tratamento que você fez a noite anterior. Amanheceu, enxágua bem, 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 pronto. Você está com o cabelo preparado para o dia todo. A escola seca, faz o que você quer. Isso pode ser feito uma vez por semana. É o bastante para você preparar o seu cabelo para o verão. André Lê, a gente estava falando de corte, de coloração e de cuidado, mas aqui também no Blass vai ter novidade, né? Ah, sim. A boutique aí da dona Marta, da minha esposa. E nós estamos aí em breve. Você vai ter essa oportunidade de estar com a gente. Uma linha interessante, principalmente... Hoje está todo mundo pijamando... Pijama, né? Pijamando, como é que chama? Ficando de pijama em casa. Home office. Virou moda isso aí, né? Isso. Por causa desse lockdown todo, virou moda. Então, a Marta está vindo aí com essa novidade para o Blass aqui. Bye, Vanderlei de Padua. Em breve a gente vai mostrar também aqui no programa qual que vai ser essa nova novidade. A gente vai mostrar o espaço da Marta também, que vai ter muita coisa legal. Ah, sim. As mulheradas vão adorar, com certeza. E nós estamos aqui, trabalhando, cuidando dos cabelos das mulheres, dos homens, das jovens, dos jovens. Estamos aqui, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. É a minha amiga Jaque. Jaque, primeiro quero te dar os parabéns. Com certeza, uma loja incrível que você trouxe aqui para a zona leste de São José do Rio Preto. Você trouxe ainda mais brilhantismo para o que já tinha já há anos atrás. Vamos falar um pouquinho dessa nova loja, dessa localização, que acho que aqui na região dos Damas não tinha ainda nada com essa cara que você trouxe para a gente. É isso aí. A Jaque Laser veio para cá, para essa região aqui, trazendo inovação. Além dos tratamentos estéticos que a gente já tinha, da depilação a laser, tratamentos corporais, tratamentos faciais, trouxemos também a esmalteria. Jaque, vamos falar então um pouquinho desses tratamentos corporais e faciais que você já tinha na outra loja e que aqui vai ser ainda mais completo, né? Olha, a gente tem o tratamento corporal, tanto a depilação a laser, que é o nosso cargo chefe, tratamento de gordura localizada. Nossos tratamentos de gordura localizada são bem inovedores. Temos protocolos exclusivos, de acordo com a individualidade de cada um, usando os melhores equipamentos, as melhores tecnologias de sempre. Temos também os tratamentos faciais, que rejuvenescimento facial, limpeza de pele e tudo mais. E a depilação a laser, acho que é um dos queridinhos tanto da ala masculina quanto da ala feminina, né Jaque? Isso mesmo. Hoje a depilação a laser não é só mulher que faz, gente. Hoje os homens também estão fazendo e devem fazer, porque pelo incomoda e pele lisa e macia não tem para ninguém. Jaque, esse espaço aqui seu ficou muito amplo e aqui essa parte onde a gente está mesmo falando vai ser a esmalteria da Jaque Laser, então? Isso, essa parte externa aqui é a esmalteria, com todo o conforto a Jaque Laser proporciona. Aqui a gente não só o conforto, também o carinho e o aconchego. O cliente que vem, ele é bem recebido. Nós estamos agora no Atlantis Boulevard, na frente já tem estacionamento, então a cliente que já vem aqui fazer o tratamento estético com você, já tem essa comodidade, né? Isso, graças a Deus a gente procurou uma melhor localização mesmo por isso. A cliente já chega, fácil localização e estacionamento bem em frente. Jaque, vamos fazer um convite então para as mulheres e para os homens também conhecerem a nova casa da Jaque Laser aqui em São José do Rio Preto. Gente, é um convite, venha conhecer o nosso espaço aconchegante, você será bem recebido e com certeza um melhor tratamento, tá? Aqui a gente garante o resultado do que a gente faz. Gente, eu vou apresentar para vocês a nossa equipe da Jaque Laser em São José do Rio Preto. Essa é a Yasmin, a nossa esteticista, linda, maravilhosa e tem uma mão, não tem noção. Essa é a nossa design, a Erika, é design de unhas, faz cada unha maravilhosa. A nossa manicure, a Samara, também especialista, deixa a unha linda, maravilhosa, juntamente com a Jéssica. Também as duas, duas, deixa a unha perfeita, tá? Venha para a Jaque Laser. Faça o meu convite também, venha conhecer a nova casa da Jaque Laser aqui em Rio Preto. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90. Garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não, mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 49,00. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. Bom, hoje o programa Bárbara Caramba vai fazer um bate-papo com o cirurgião bariátrico, o doutor Mário Flamini Jr. E a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, um assunto que muita gente ainda tem dúvida. Doutor, o que é a cirurgia bariátrica? Bom, vamos lá. Acho que o importante, antes da gente falar sobre a cirurgia bariátrica, é a gente falar um pouquinho sobre a doença da obesidade. É uma doença crônica, progressiva, que não tem cura. Então, muitas vezes o paciente vem com essa ideia, não, vou fazer a cirurgia porque eu quero curar, não quero mais ser obeso. Mesmo com a cirurgia, se ele não seguir o tratamento, a linha de tratamento correta, ele pode ter ganho de peso novamente. Pode voltar ao que era antes ou até mais, né doutor? Pode voltar, é até pior, né? A obesidade, ela tem vários fatores, ela é multifatorial. Ela é em decorrência de uma má alimentação, é em decorrência de um hábito social, é em decorrência de uma alteração imunológica genética. Então, isso aí, muitas vezes a gente não consegue mudar com a cirurgia. A cirurgia, ela é um procedimento que ajuda no tratamento. Então, ela vai possibilitar que o paciente coma menos e, com isso, que ele tenha mais condições de realizar uma atividade física e ter bons hábitos de vida, né? Que é o mais importante. Isso aí, sim, é o tratamento da doença. E qual que é o tipo de paciente que está apto para fazer a cirurgia bariátrica? A gente usa uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, o paciente tem que ter um índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35 com alguma doença associada. Isso já pensando na obesidade em si. Pacientes com IMC acima de 30 com diabetes, a gente pode estar apto a fazer a cirurgia para o diabetes, que a gente chama de cirurgia metabólica. E como que é feita a escolha do tipo de cirurgia bariátrica? Essa é uma questão interessante também. Tem várias técnicas, né? São vários procedimentos, várias maneiras de se fazer. E evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, assim, a cirurgia, hoje em dia, antigamente, fazia aberta a cirurgia. Então, fazia por corte, fazia aquela técnica que colocava anel de silicone em volta do estômago, que lá dava muito mal-estar, vômitos, entalos. Hoje em dia, as técnicas são minimamente invasivas. Então, faz por via laparoscópica, via robótica, o paciente opera num dia, vai embora no outro, com 15 dias está fazendo atividade física de novo. Ou também existem procedimentos endoscópicos, que a gente pode optar para alguns pacientes. Então, assim, hoje em dia, lógico que a gente tem que pensar no paciente, em cada paciente é um caso, mas, basicamente, os principais tipos de cirurgia são o bypass gástrico, que é uma cirurgia em que a gente faz uma redução do estômago e faz um desvio do intestino. Então, é uma cirurgia que restringe a alimentação e faz uma desabsorção. E um outro procedimento, que é o sleeve gástrico, que é o que a gente corta o estômago, tira uma parte do estômago. Tem outras cirurgias também, mas são mais desabsortivas, então a maioria dos cirurgiões optam por não fazer. E os procedimentos endoscópicos, como o próprio nome já diz, é por endoscopia mesmo, aí a gente faz naqueles pacientes que não têm indicação para a cirurgia mesmo, bariátrica. Aí a gente faz por endoscopia. E o paciente, ele pode perder peso já durante a cirurgia? Na verdade, ele deve perder peso. A cirurgia, ela é um procedimento que já envolve um risco. Ela já tem risco pelo fato do paciente ser obeso, ter diabetes, ser hipertenso, ter outras comorbidades. Exatamente. Então assim, quanto mais o paciente se prepara e quanto melhor ele se prepara, menos chance de complicações no pós-operatório. Então a gente reduz o tempo cirúrgico, reduz o tempo que o paciente fica deitado, numa posição só para fazer a cirurgia. Ele, à tarde, já começa a se movimentar, andar, sair da cama. No outro dia, ele está apto para ir embora, na maioria das vezes. Então é um procedimento que, com as técnicas novas, com o aprimoramento dos cirurgiões também, hoje em dia a gente diminuiu muito o risco e a chance de complicação. Mas tudo vai depender disso aí. O preparo, o pré-operatório, o intra-operatório bem feito e o pós-operatório bem feito. Você acabou de falar sobre os riscos, doutor. Quais são os riscos que o paciente pode sofrer durante essa operação? É, sangramentos, né? Sangramentos. No pós-operatório ele pode ter fístulas, que é a abertura daquela sutura que a gente faz. Então é importante o paciente ter uma boa orientação nutricional no pré-operatório e no pós-operatório, para que ele não coma nada que não deve na hora que não deve. Infecções são riscos que tem, né? Embora a cirurgia minimamente invasiva, ela diminua o contato do meio ambiente com o paciente, mesmo assim pode acontecer. É extremamente raro, mas pode acontecer ter algum tipo de infecção. Doutor, depois de feita a cirurgia, o paciente tem que continuar fazendo um tratamento, tanto com uma nutricionista e um tratamento psicológico também, que é sempre antes que faça a cirurgia e depois também, né? Exatamente. Você pode ver, muitos pacientes, a maioria deles, tem alguma questão psicológica associada. Às vezes uma ansiedade, ou às vezes uma crise de pânico, uma depressão. Então ele precisa ser acompanhado antes e tratado, porque isso não é uma contraindicação para a cirurgia, mas é uma questão que é um fator que vai atuar diretamente na obesidade. Vai desencadeando. Vai desencadeando, vai piorando o quadro. Então assim, não adianta nada a gente reduzir o tamanho do estômago, reduzir a absorção dos nutrientes, se o paciente não tratar o lado emocional também. E aí a família é muito importante, esse apoio familiar, uma base familiar boa, para que o paciente consiga melhorar também a vida social dele, né? E muitos pacientes também, eles voltam a ter o mesmo peso que eles tinham antes de fazer a bariátrica, né? Eles que não fazem esse tipo de acompanhamento. É, por isso que o acompanhamento é importante. Então assim, não é operou, perdeu o peso que queria e acabou. Mágica, né? Mágica, não. Ele vai ter o acompanhamento nutricional, o suporte psicológico e a consulta com o especialista sempre, né? Então nós temos que sempre fazer exames de rotina, avaliar como que está a perda de peso, a função da atividade física, quanto que está de massa muscular, quanto que perdeu de percentual de gordura. Então esse acompanhamento a gente tem que ter sempre. Porque chega num ponto que ele atinge ali o objetivo dele e aí acha que está tudo certo. E aí começa a cair nas armadilhas, né? Ah, hoje eu como um negocinho diferente e não ganha peso. Aí ele pesa, ah, funcionou. Aí daí uma semana de novo, daí um mês de novo. Quando for viver, passou um ano, já ganhou mais de 10 quilos e aí não consegue voltar o que era antes. Então a gente tem que segurar junto ali. O álcool também é outro fator perigoso para desencadear tanto o alcoolismo quanto a obesidade também para esse paciente? Obviamente pacientes alcoólatras não devem ser submetidos à cirurgia bariátrica, né? Agora todo paciente que toma já a bebida alcoólica, mesmo que é social, assim, ele pode desenvolver um alcoolismo no pós-operatório. Então isso aí são pontos que a psicóloga vai tentar identificar isso. Claro que ela não tem uma bola de cristal, né? Mas assim, ela vai tentar identificar em cada paciente e orientar com relação a esses riscos. Porque existem, o paciente ele tem uma compulsão alimentar e isso supra a necessidade dele. Às vezes a ansiedade ele acaba descontando ali, né? A bebida, né? No pós-operatório, às vezes a alimentação já não tem esse efeito. O alimento já não dá aquela saciedade que ele precisa. Então ele pode buscar o álcool como uma forma de aliviar os problemas do dia a dia, né? Tem paciente que vai para atividade física, outros para o trabalho. Enfim, são várias coisas que podem acontecer, mas o álcool é perigoso mesmo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e fico à disposição sempre. Bom, hoje o programa Bárbara Caram veio até o estúdio da micropigmentadora Fernanda Dias e a gente vai fazer um bate-papo para saber o que é a micropigmentação que você faz tanto dos lábios, sobrancelha e dos olhos também, Fer. A micropigmentação hoje é um procedimento muito procurado devido à naturalidade, né? Que antigamente ela era chamada de maquiagem definitiva. E na verdade, o procedimento é a implantação de pigmento na camada superficial da pele, por isso que os procedimentos hoje ficam tão naturais, né? Como que é a durabilidade desse procedimento? Como que ele é feito e qual que é a durabilidade dele? Hoje, por não se tratar mais de ser uma maquiagem definitiva, a durabilidade do procedimento é bem menor do que antigamente, que ficava aquela coisa marcada, aquela coisa que às vezes mudava de cor, ficava até uma cor inadequada, azulado, acinzentado. Hoje, os procedimentos, por serem mais naturais, a durabilidade é de dois, no máximo três anos. Mas isso é até bom para o cliente, porque se ele enjoar, ele não precisa mais estar com aquele procedimento ali. E ele tem um retoque, como que funciona isso? A pessoa vem até o seu estúdio, faz essa micropigmentação dos lábios, da sobrancelha, e depois de quanto tempo ela tem que retornar para fazer esse retoque? O primeiro retoque é feito após 30 dias, né? Que é o tempo da renovação celular da pele. E vamos falar então dos cursos que você ministra. A gente viu ali na sua sala, são vários diplomas, que você já fez curso, mas você também ministra alguns, né? Sim, eu já estou atuando na área da micropigmentação desde 2007, né? Já tenho por volta de 14 para 15 anos, e ministrando curso há 10 anos. E como foram surgindo novos procedimentos, né? Hoje eu ministro cursos na área de sobrancelhas, lábios, micropigmentação de aureolas, para quem teve câncer de mama ou aquela cirurgia que não deu certo, que fica aquela cicatriz, né? Então a gente trabalha hoje até com a micropigmentação de aureola. E como que funciona a remoção com a micropigmentação do ácido? Hoje nós estamos tendo muita procura por remoção devido a procedimentos inadequados, né? Tem muita gente trabalhando incorretamente com cor ou até mesmo o desenho. Então hoje 50% da procura que a gente tem é por remoção. Hoje eu trabalho com a remoção de ácido, mas existem outros tipos de remoção também que seria laser. Mas o ácido hoje ele é mais indicado por conta até de... Quando a gente faz a remoção com laser, ela acaba ficando às vezes aquele procedimento avermelhado no fundo. E o ácido consegue retirar isso aí. E com uma sessão já é feita essa remoção ou são várias sessões? Aí depende do caso, depende do produto que o profissional utilizou, né? A marca da tinta, a profundidade que ele implantou esse pigmento na pele, né? Então depende muito. Tem casos que às vezes com duas sessões a gente consegue remover bem. Tem casos que às vezes a partir de três, quatro ou às vezes até cinco sessões pra poder ter uma remoção legal. E esse tratamento, ele é em dolor? Ele causa um pouquinho de dor? Como que ele é? Ó, dor é muito relativo. Tem gente que sente bastante e tem gente que não sente. Mas a gente utiliza um anestésico tópico que fica bem tranquilo o procedimento. É bem suave. Obrigada, Fê. Eu que agradeço.